Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil. E ó, o que é isso? Sprite? Não. Hoje é dia de hard seltzer. Enquanto você vai digerindo isso daí, eu vou tomando. Cara, vou falar pra você que é uma nova onda lá nos Estados Unidos. E tem pego de surpresa o mercado como um todo. De tanto que tá vendendo essa bebida. É bebida alcoólica? Relaxa. Esse hard significa que tem álcool. E tem se espalhado muito forte. Cervejarias grandes estão entrando nisso. E não dou nem seis meses pra aqui no Brasil você ver explodindo isso. Muita gente vendendo e tal. Porque é relativamente fácil de ser produzido. O resto é puro marketing. Mas a gente vai entrar em detalhes sobre a história dela. O que as pessoas têm feito. Formas de você fazer em casa. E vamos degustar, ensinar você a fazer essa aqui. Que é um modelinho, um jeito mais facinho e prático. E daí fica de boa pra você tomar e se refrescar nesse calorzão. Mas o que é uma hard seltzer? É uma bebida alcoólica carbonatada. Com baixa caloria. A gente tem 100 calorias. Enquanto uma cerveja teria 150, 200. Sem amargor. Sem glúten. E saborizada com frutas. Essa é a pegada. Eles colocam um monte de coisa. Um monte de sabores diferentes. Pra trazer algo interessante. Porque senão você fica água com álcool. Uma analogia possível seria você pensar numa H2O. Aquela marca. Não a água. Aquela marca. Que é tipo, é levemente saborizada. É gaseificado. Só que nesse caso aqui vai ter álcool. Aqui tem 4%. Normalmente gira em torno de 4% a 5% as versões comerciais que tem por aí. E ela é pensada pra ser uma alternativa pra drink. Pra outras bebidas mais pesadas, mais alcoólicas. E uma alternativa pra quem não toma cerveja. Mas por que você tá falando disso, Leandro? Nesse canal ainda? Primeiro que com essa quarentena eu tô entediado. E essas coisas diferentes aí é o que tem motivado a gravar e fazer um vídeo. E buscar informações e tal. É isso. Tem sido uma forma interessante. E quando envolve álcool sempre vale um pouco a pena, né? E segundo que, pô, se você quiser receita de cerveja, nesse canal já tem mais de 100 vídeos com receita. E tem o ebook nosso de receita de cerveja que tem uma caralhada que não foi pra vídeo. Então, querendo ou querendo, já tem 150 receitas aí pra você fazer. Enquanto você não fizer todas, você não pode ficar enchendo o saco que não tem mais cerveja aqui nesse canal. Mas por que esse nome, Seltzer? Nossa senhora, agora eu vou ter que ler aqui e acabar com o alemão. Vem do nome Zeitazer, que é derivado do nome dos Zeitazer. Que é um vilarejo conhecido pelas águas minerais carbonatadas lá da Alemanha. Então, vem mais ou menos por aí. Foi desenvolvido em 2012 por um americano chamado Nick Schultz. Ele trabalhava como o gerente de uma marca de cerveja. Bom, ele queria que aumentasse as vetas e tudo. E daí teve um belo dia que ele estava lá em Connect Cut. É bom ficar forçando, né? Ele estava lá num bar de boa, tomando sua breja. E daí ele viu numa outra mesa, um grupo lá de 5, 6 mulheres. E elas estavam tomando só vodka com soda. E sem parar, e uma animação e tal. E ele falou, pô, bem que poderia ter uma bebida, mais ou menos nesse perfil, que já pudesse vir numa lata, um drink na lata e fosse pronto para beber. Ready for drink. Esse é até um termo que os marqueteiros usam lá. Que é uma bebida pronta que, enfim, muito mais prática para você levar nos rolês. Você não vai precisar de fazer o drink e não sei o quê. Quer dizer, grandes drinks. Misturar vodka com soda. Mas, de qualquer forma, que vai entregar uma alternativa para quem não curte tanto cerveja. Ou não quer tomar, sei lá. Enfim, várias razões. Eu não entendo nenhuma. Mas tem várias razões aí que não. E daí ele ficou pensando, matutando isso e desenvolveu a Hard Seltzer. Que é uma água carbonatada alcoólica saborizada com frutas. É basicamente esse o conceito que a gente vai falar aqui hoje. A marca dele era Spiked Seltzer. Até uma sereia. Foi um sucesso tremendo. Começou a vender pra caramba e tal. E começou até a atrair concorrência. E aí entrou outras marcas lá. Como uma das mais famosas agora é a White Claw. Que vende pra caralho e tal. Os jovens estão adorando isso daí. E tem muita gente que tem restrição a glúten. E não pode tomar cerveja. E fala, meu, porra, mas não vou tomar vodka, né? Esse é o negócio. Ah, não vou tomar um drink. Não vou tomar algo leve, refrescante, com alta drinkability. E você anima. Anima, pô. Tem álcool, anima. Sempre que tiver álcool vai animar. Esse Nick, ele vendeu em 2016 para a dona Ambev. A marca dele. Deve ter feito um bom cascalho. Que agora os caras estão marketeando tudo. Inclusive a Ambev entrou forte. Com alguma da... Uma marca deles, né? Que é da Budweiser. Budweiser. Budu Vies, irmão. Quem gosta de Budu Vies aí, irmão? Eles fizeram a Budweiser Seltzer. Lançaram no Super Bowl. Enfim, fizeram as tardarias. Inclusive tem outras. Calma que eu vou citar, você vai ficar surpreendido. Segura aí. A Miller Coors. Beleza? Tem a Coors Seltzer. Tem a Corona. Tem a Samuel Adams. Sim, porra. Até... Ah, agora os caras que não estavam convencidos disso, agora vai entender. Até a Trillion. Uma cervejaria artesanal americana fodástica. Estava com a sua Hard Seltzer. Night Shift. Oscar Blues. Você vê o nível. Como os caras já estão tentando reagir rápido. Para não perder mercado. Para não perder espaço. Afinal de contas, business é business. Você tem que competir. Não adianta. Você ama cerveja, mas você tem que atender o público. E de repente você pegar um público que não compraria a sua cerveja. Você atende ele com outro produto. E daí você expõe no seu mercado. Não estou falando que caseiramente você precisa fazer isso. Eu só estou contando historinha aqui. A parte interessante é que eles vão adicionar. Eles fazem um... Tudo quanto é jeito. Quer dizer, o jeito é meio igual. Mas eles adicionam várias frutas diferentes. Daí tem com limão, grapefruit, laranja, manga, frambuesa, amora, tangerina. Daí eles fazem um blend entre as duas. Ele traz um negócio diferente. Pum. Tá sendo talvez a próxima sour. Mas por que as cervejarias estão investindo nisso? Porque historicamente o que tem acontecido? A cerveja, o consumo de cerveja no mundo tem diminuído perante os destilados e os vinhos. Eles têm crescido muito mais do que a cerveja. Eu estou falando de cerveja em geral. Não estou falando de cerveja artesanal. Cerveja artesanal tem crescido muito no mundo inteiro. Só que é isso aqui do mercado enorme da cerveja. Que é dominada por uns cinco carinhas aí. Não sei se vai que seja. E não está crescendo no ritmo que o vinho e destilados têm crescido. Então para reagir tem sido essa forma que eles estão batendo forte. Não é que eles estão batendo e empurrando isso agora lá abaixo. A galera está curtindo pra caramba isso daí. Inclusive aqui no Brasil. Olha só que no Brasil uma das primeiras foi a Jove lá de Santa Catarina que lançou a primeira Seltzer brasileira. Agora até uma pequena cigana do Rio de Janeiro, a Three Monkeys, lançou a Hintz. Também latinha e tal. Bem bonitinho e tal. Bem seguindo a pegada dos caras lá de fora. Porque aqui do Piniquinho a gente copia tudo. O bom é que a gente copia muito rápido. E logo menos devem aparecer muito mais Seltzers por aí. Você vai ficar até surpreendido. E vamos falar como que é feita essa parada. Qual que é a mágica? Não tem tanta. Tem algumas coisas que dificultam se você pegar certas formas de se fazer. A forma principal que é utilizada, você faz uma fermentação com água e açúcar. Algo horroredo. Algo impraticável. Mas com alguns auxílios é possível você fazer isso. Nenhuma levedura gosta de só fermentar açúcar simples. Isso prejudica a saúde dela. Porque no açúcar simples não tem nenhum tipo de nutriente para ela. Não vai ter vitaminas, não vai ter minerais. Vai ser só açúcar. Dá só açúcar para uma criança e não dá o almoço, não dá a janta para ver o que vai acontecer. Você vai ter um demônio crescendo dentro da sua casa. Traz uma série de problemas para a sua levedura. Mas isso é facilmente, facilmente mais ou menos. Mas isso é remediável quando você adiciona nutrientes para a sua levedura. Tem alguns. É meio chatinho de você achar. Até online você vai encontrar mais fácil. Mas você não vai achar em qualquer lugar assim. Um dos principais que é o diamônio de fosfato. Fosfato de diamônio que chama DAP. Esse daí é um dos principais para a levedura ter um pouco mais... de vigor nessa vida triste que vai ser só comer açúcar. E claro, seria interessante também adicionar algumas vitaminas e sais minerais. Normalmente o malte, quando você está fazendo cerveja, ele já tem isso. Já vai ter nitrogênio, vai ter uma série de nutrientes para a levedura que ela vai comer de boa. Não vai gerar problemas. Se você só jogar água e açúcar para fermentar, a fermentação vai ser arrastada. Vai gerar um monte de off-lavor. Então você vai precisar, nesse caminho que as grandes caras estão fazendo, é assim. Você vai ter que adicionar nutrientes para a levedura. Tem esse... Tem o FermoCell SB. Que dá para você achar na Interwebs. Uma outra rota, que é a rota que a gente vai utilizar, que é bem mais fácil. Mas não tem muito mérito. Ai meu Deus, não é artesanal, você não está fazendo. Ah, me respeita. Que é você utilizar um álcool já existente. Um álcool de outra origem. Daí você... Algumas opções na indústria, eles usam álcool de cereais. Porque é bem mais barato, né? Que é um álcool bem neutro, feito a partir de grãos, depois destilado e tal. E zera praticamente o sabor. E para nós aqui, eu acho que é bem mais fácil você pegar a vodka. Vai ter o alcoólico de 40%. Claro que a gente vai diluir. E é o mais neutro possível. Cachaça, outros destilados, tem muito sabor e tal. A vodka é um dos mais neutros. Então vai funcionar porque não vai atrapalhar no que a gente quer. Porque é para ser uma bebida super neutro. A coisa que vai ter de sabor e aroma é a fruta. Ai Leandro, eu quero fazer. Eu quero fazer, eu quero fermentar, mas não quero fermentar com açúcar. Dá para fazer de um jeito, sei lá, com malte? É, sei lá, né? Dá. Um jeito meio tosco. É meio tosco, você vai ter um resultado legal. Depende da sua fermentação, mas não vai ter tanto problema. Você vai ter um resultado legal, que seja. Que é você utilizar, vai, malte pilsen. Aqueles bem, bem, bem sem gosto mesmo. Aqueles bem baratinhos, sem gosto. E você adicionar uma dose razoável de açúcar. Não é para colocar muito, não é para colocar metade, metade. Nem, isso vai prejudicar a sua fermentação da mesma forma. Você vai adicionar uma dose generosa de açúcar e vai fazer a fermentação mais limpa possível. Talvez com uma lager, um fermento lager ou um fermento americano, fermentar bem baixinho. Talvez você consiga. Vai pensando assim, para 20 litros, 2,5 kg de malte pilsen, 500 gramas de açúcar, fermento lager. Ou S05 fermentado a 12 graus. Claro que vai ter um pouco do malte. Beleza, ok, seria uma alternativa. Enfim, só estou falando, eu não vou fazer assim. Vamos lá. É um método shelter fácil. Agora eu justifiquei tudo, hein, para estar nesse canal. Eu vou trabalhar com a vodka. Essa bebida russa aí, ó, esmeralve, ela é bem neutra. Claro que você pode pegar uma vodka pior ou uma melhor. Vai do seu bolso. Vamos trabalhar com diluição. Você tem uma bebida de 1 litro, uma garrafa de 1 litro, 40%. Quando a gente fazer a diluição em 9 litros de água, porque eu vou fazer 10, vai dar um teor alcoólico de 4%, mais ou menos. Dá para você fazer umas regras de 3. Tem até calculadora online para você fazer isso. Então você está... Eu vou deixar o link aí. Enfim, você pode fazer do teor alcoólico que você quiser. Mas é legal que seja leve, bem suave, para você tomar bastante, porque geladinho, carbonatado, você vai ficar tomando. Então você não pode ficar muito louco, não. E eu vou adicionar limão. Calma que vai vir mais coisa. Eu vou adicionar limão para trazer uma acidez. Baixar o pH, porque é legal que esteja um pouquinho ácido, mas não muito, para trazer mais refrescância, trazer aquela secura, aquele crisp. Que eu acho que é interessante, como todo drink meio que tem, né? E eu vou usar 6 limões. O suco deles. Daí você espreme, filtra muito bem isso daí, para não ir casca. E uma coisa que eu acho que é o caminho mais fácil, já que é para fazer do jeito fácil. Então a gente vai utilizar o extrato natural da Brow Flavors, que o André da Insumos do Vale mandou para a gente. E para esse tipo de bebida, eu acho que é o mais fácil. Você só pinga, pinga, pinga e já era. Claro que você vai dosar no copo a quantidade que você acha que funciona para você. Eu acabei utilizando 30 ml para 10 litros. Bem fácil, não tem que ficar lidando com espremer fruta. Apesar que eu espremi o limão, mas limão é fácil. Esse daí era de frutas amarelas. Mas ele vai trazer um sabor gostoso, natural, natural, relativamente natural. É bem mais fácil de adicionar, se você dilui, dá para você colocar na breja, dá para você colocar na água, na celtra. E vai trazer o arominha gostoso. Não estamos fazendo um suco com vodka. O sabor é para ser suave. Pensa no sabor de uma Sprite para uma H2O. É muito mais suave. E é legal que seja assim. Não precisa pesar muito forte. 6 limões para 10 litros é pouco ainda. Às vezes você faz 6 limões para 2 litros. Para 1 litro. Depende de quanto você gosta. Então não precisa puxar muito. É só sutilezas. E dá para você fazer aquele extratinho de fruta cítrica, casca. Que a gente já ensinou em alguns vídeos. Da grapefruit, da orange pale ale. Que você corta a casquinha, raspa a casca e deixa embebida em vodka durante uma semana. Daí você vai ter o seu extrato. Ah, então é uma alternativa bem legal. Daí você vai dosar quanto que fica legal para você. Dosa na água. Você vai ter uma referência. Depois você expande para o lote inteiro. Uma outra alternativa, que é interessante, seria você pegar aquelas polpas congeladas que vende no mercado. Aquelas polpinhas lá, que é um bloquinho assim. Bem legal. Ou você faz o suco, vai. Espreme os maracujá lá. Enfim, filtra eles e coloca. E vamos para a parte importante, que é a carbonatação. Essa bebida precisa ser carbonatada. Isso faz a diferença total dela. Tem que ser uma carbonatação bem alta. É claro que aqui já está esquentando, mas tem que ser bem frisante. Tipo, água com gás estourando. Quase champanhe de carbonatação. Para fazer isso, você tem que meter bastante CO2. O jeito que eu fiz foi o seguinte. Coloquei 3kg de pressão no barril e deixei conectado. E fiquei chacoalhando ali durante 5 minutos. Para tentar bater um volume de CO2 bem alto. Coisa de mais que cerveja Vaz, mais do que cerveja Belga. Para ficar bem frisante. E também, para que ao longo do tempo que você vai tomando, ainda tenha carbonatação. Por mais que ela vá esquentando, ainda dá para sentir que tem carbonatação. Claro que vai escapando e tal, mas ainda até o final você vai sentir que está carbonatado. Para servir, a gente vai ter que manter essa carbonatação bem alta. Para uma cerveja, no sistema de geladeira, você vai manter meio quilo de pressão para servir. Uma cerveja para ela servir bem, bacana, manter o CO2 dela e não espumar muito. Nesse caso, você vai ter que manter uma pressão de serviço de 1kg e pouco. Até um pouco mais, 1kg e meio, para ela manter essa carbonatação e servir bem. Eu vou entrar em detalhes sobre como você vai conseguir fazer isso, o serviço daí. Mas antes, eu tenho que entrar em alguns detalhes sobre o que os caras devem estar pensando aí. E aí, Leandro, como é que eu faço para... numa garrafa? Dá para fazer prime? Para com essa putaria de prime! Porra, não dá, velho. Quer dizer, dá, mas porra. Vai esperar uma semana. Corta logo esse cordão umbilical de cervejeiro iniciante e compra um cilindro de CO2. Depois que você tem o cilindro, você pode carbonatar numa pet, você pode carbonatar num agrokeg, num barril, num barril de choco de 30 litros. Sua vida cervejeira vai melhorar demais. Você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Você vai poder carbonatar as coisas no mesmo dia e não ficar esperando o prime. E às vezes uma garrafa pega, a outra não pega. Acabou. É, mas não quero. Não vai rolar. Então, compra água com gás. Beleza? Segue o jogo. Deixa eu continuar aqui. E fora tem uma outra coisinha, que é... A gente vai usar fruta assim e tal. É legal você consumir fresco isso aqui. Com o sabor proeminente da fruta, sem ser... Ela tá fermentada. Então é interessante que não passe muito tempo e que fique gelada. Tipo, só na geladeira, bonitinho, pra não fermentar mais. Então agora, bora encher o copo. Fazer aquele close bonito. E eu vou explicar o que você tem que fazer pra conseguir servir numa pressão tão alta. É isso. Vamos pra avaliação, daí eu já falo o que eu fiz pra servir numa pressão tão grande que tá ali, tá batendo quase 2 quilos e pouco. O aroma deu pra pegar bastante. É... Bastante, mas é... É sutil. O necessário de frutas amarelas. O limão tá bem sutil. Você sente mais no retrogosto, no sabor. Ele traz uma acidez, que é interessante. Cara, bem leve, bem gostosa, refrescante. Seca, não tem açúcar nenhum. Mas aqui eu percebo que... Primeiro, dá pra sentir um pouquinho do sabor da vodka. O ideal é que fosse muito mais neutro do que isso. Muito mais neutro do que uma vodka. Seria fermentar do jeito bonitíssimo, limpissimamente. Água com açúcar lá que os caras fazem. Mas, é... Acho que com a vodka ainda funciona. Mas é que dá pra você perceber que tem álcool. E parece que tem mais. Essa é a questão. Parece que tem mais. Tem 4%, mas dá pra sentir que é aquele drinkzinho aqui. É pra... Ficar bom do xaveco. É pra criar coragem. Pra conquistar a morena. Eu servi com gelo. Porque é legal. Fica mais refrescante. Fica mais geladinho. Num calorzão aqui desse estúdio. Fácil aqui. É legal. Tipo... Eu prefiro muito mais cerveja. Prefiro muito mais uma caipirinha. Eu não sou tomar deste lado. Mas é uma alternativa fácil de fazer. Você já tem um barril e tal. Usa. Não é? Usa. Usa pra uma bebida diferente. Às vezes você não tá com cerveja disponível. Você vai fazer uma festa. Tem gente que não gosta de cerveja. Daí você usa um barril, uma agroquega, uma pet. Pra ter algo diferente. Eu não gostaria de acordar no mundo que eu não tivesse opções. Então se tem opção, eu sou grato. Eu vou fazer. E foda-se. É só fazer cerveja aqui. É só encher o saco. Amigão. É só você que tem nesse mundo? Deixa. Deixa o pessoal gostar. Deixa o pessoal fazer. Só não pode ficar enchendo o saco e tomando coró de sabores. Ah, faltou falar sobre isso. Pera aí. Olha isso aqui. Tem tipo uns 3 metros de uma mangueira bem fininha de 1 quarto. Dessa forma, eu vou conseguir servir numa pressão bem alta pra conseguir manter essa carbotação alta que tá aqui no barril. Então é preciso que você tenha uma linha longa, bem fina, que vai criar mais restrição pra que você mantenha uma pressão alta. É, mas se você usasse uma torneira italiana, aquelas que tem ajude. Beleza. Até conseguiria. Só que a vazão seria tão devagar pra manter numa pressão tão alta. Você ia ficar ali, ó. Ele saindo bem o filetinho e tal. E não ia ter a questão... Ia demorar muito tempo e você vai perdendo a carbotação e tal. Mesmo como é italiana, eu colocaria os 3 metros pra servir numa pressão bem alta. Água carbonatada tem que tá muito carbonatada. Se não, é só o restinho da garrafinha lá. Pô, Leandro, eu queria aprender um pouco sobre isso. Usar barril, essas coisas de mangueira, espessura. Como é que eu sei? Como é que é o carbonato? Quer aprender mesmo? Mas quer aprender numa tacada só? Vamos lá em cervejafácil.com. A gente tem nossos cursos online e o nosso curso best-seller, que o pessoal mais gosta, que resolve numa tacada só, é o curso de carbonatação forçada. Você vai aprender tudo sobre o barril, como utilizar, como limpar, a manutenção que você vai ter, cilindro de CO2, o que você precisa ter, o que você precisa fazer pra carbonatar lindamente a sua cerveja, a sua água, a sua célula de cérebro. Beleza? Espero que você lá acessa, vai ser da hora. E eu garanto pra você que a sua vida cervejeira vai melhorar demais. E vai parar com essa putaria de praia. Ok? Um abraço! E bons drinks alternativos carbonatados que, graças a Deus, tem álcool. Olha, se eu não... Se eu não era antes, depois dessa quarentena, acho que eu vou virar alcoólatra. Só tem eu pra tomar isso. Até que tá faltando. Teu vício é o quê? Bebida. Toma cachaça, c******! Tchau!